Eu sou a Carla Gonçalves, estou na Centro e Vinte e Nações, desde 2012. Tem sido uma experiência excelente desde 2012, que estou na Centro e Vinte e Nações, já vai para sete anos. As dificuldades que eu tive em 2012, no início desta atividade, foi pelo facto de eu não ter qualquer experiência. Eu entrei na Centro e Vinte e Nações como um desafio, não tive experiência nenhuma no ramo do imobiliário. Foi uma aprendizagem fabulosa e tem sido até hoje uma aprendizagem fabulosa, desafios todos os dias. É uma profissão extremamente gratificante. Nós aprendemos muito, damos muito de nós e recebemos ainda mais. Tive várias dificuldades, como é normal, no início de qualquer atividade, temos sempre dificuldades. As dificuldades de termos uma loja pequenina foram sempre superadas pelo bom ambiente envolvente diariamente, que nós tivemos sempre na loja. Não só através da nossa coordenadora, a Salomé Domingos, que sempre nos deu a mão em todas as situações mais complicadas, como também através dos nossos blocos, o José Pedro Pinho e o Domingos Amador, que sempre nos apoiaram a superar qualquer dificuldade. É uma atividade que nós temos que encarar com todo o nosso orgulho, com toda a nossa satisfação. Eu posso-vos dizer, eu sou consultora imobiliária neste momento e encaro esta profissão como uma paixão. É a minha segunda paixão. Minha primeira paixão, como é natural, é a minha família. Minha segunda paixão é 121 nações. Encaro todos os dias esta profissão com muita satisfação. Todos os dias que vou fazer uma visita, quer de andariação, quer uma visita de venda, é um orgulho muito grande e tem de transmitir toda a confiança ao meu cliente, quer seja o futuro proprietário, quer seja um comprador, segurança, tranquilidade, confiança, profissionalismo na nossa camisola Centro e 21 nações. Com muito orgulho exerço esta profissão e com muito orgulho todos os dias tento superar qualquer dificuldade que surja, não só pessoalmente, como profissionalmente. O que é que eu senti a primeira vez que subi ao palco? A primeira vez que subi ao palco, em 2013, senti uma satisfação imensa, pois tinha realizado vários sonhos dos meus clientes. Tinha conseguido atingir os objetivos dos meus clientes, que eram também os meus objetivos. Isso deu uma satisfação imensa, um orgulho imenso, porque tinha realizado vários sonhos dos meus clientes. E o nosso objetivo é, claro, consultores imobiliários, não é só vender casas, é a realização de sonhos e o objetivo é esse mesmo. O conselho que eu dou a quem quer entrar nesta atividade é que acreditem, acreditem nesta atividade do ramo imobiliário, pois esta atividade é extremamente gratificante a todos os níveis que é profissional. Enviem o vosso currículo para Centro e 21 nações. Não percam esta oportunidade de trabalhar numa equipa fabulosa da Centro e 21 nações. Acesse o nosso site www. Obrigado.